O camisa 9 do Corinthians, Yuri Alberto, chegou a três assistências no Campeonato Paulista, com apenas três jogos. O centroavante iguala a marca de Fagner, conquistada no Paulistão de 2022. Sua última assistência foi nesta terça-feira, na Neokímica Arena, pela quarta rodada do Estadual, onde ele desviou um cruzamento do Juliano pela direita e a bola sobrou para o Fábio Santos, que praticamente de peixinho, fez o segundo gol do Timão na partida, decretando a virada sobre o Guarani. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. No Paulistão do ano passado, Fagner terminou o campeonato como líder em assistências do Corinthians, com três assistências em 12 jogos. Entretanto, o camisa 9 corintiano já igualou a marca do lateral e precisou apenas de três jogos para isso. O único jogo que o centroavante não atuou, quando a estreia do Paulistão contra a equipe do Red Bull Bragantino, o Massa Bruta ganhou por 1x0. Na época, o Corinthians aproveitou que o atleta seria desfalque por conta de dores no tornozelo para dar continuidade ao antigo vínculo de empréstimo pelo contrato indefinitivo. Vale lembrar que o Corinthians possui 50% dos direitos econômicos do Iuri. Ao todo, o centroavante participou diretamente de 4 dos 5 gols do Timão em 2023, cerca de 80% de participação no total. Até aqui, o jogador fez um gol de cabeça contra a equipe do Água Santa, na segunda rodada do Estadual. O próximo jogo do Corinthians pelo Paulistão é neste domingo contra o São Paulo no Morumbi e eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!